Diz aí galera Galera, esse aqui é um tape deck de gaveta da Amarantes O modelo SD3510 O tape deck está muito show, tá? Está disponível Quem tiver interesse, tá? Quem tiver interesse com um modelo desse Lá na descrição do vídeo Vai ter um link para você comprar pelo site E também vai ter o nosso contato, tá? Caso queira comprar diretamente conosco Sempre diretamente galera Fazemos um negócio melhor, hein? Show? Galera, eu já entrei gravando ali, ó Esse tape deck aqui, geralmente O pessoal quando vai gravar em tape decks Outros tape decks Tem que apertar o play e o hack Esse aqui não É o pause e o hack Eu vou desligar, ó Vou apertar aqui, ó Tá? O pause e o hack Depois você solta o pause Beleza? Vai estragar um pouquinho a gravação ali Vai dar um pulo Mas só para mostrar para vocês Beleza? Então vamos lá Deixa ele gravar até o final aí galera Depois a gente vai ver a gravação dele Retrocessa a banda Enquanto isso eu vou falar mais alguma coisa aqui Pessoal que está curtindo o vídeo agora aí Galera, se você não se inscreveu em nosso canal ainda Se inscreva aí Aqui, ó Falamos de aparelhos dos anos 70, 80 e 90 Só falamos e só vendemos aparelhos dessas décadas aí Bacana? Aparelhos todos, ó Impegáveis Quem não conhece nosso canal Vá no nosso canal Entre em vídeos Você vai ver inúmeros vídeos que postamos, tá? E a qualidade dos aparelhos que estão lá Dá para você tirar uma base Beleza? Ó O chaveamento dele é para a fita de metal Ferro, cromo e normal Beleza? Aqui sempre que estiver gravando, tocando Deixa no line Show de bola? Aqui, ó Tem dois anéis Anéis É O anel de dentro e o de fora Para você regular L e R O de fora regula o L E o de dentro o R Beleza? Esses anéis aqui nem sempre vão Ficam na mesma posição, né? Porque você quer equilibrar o áudio Que está entrando Às vezes o áudio que está entrando Nunca entra certinho Mas dá para você equilibrar aqui Beleza? Por isso mesmo que eles fazem Né? Por isso mesmo que eles fazem Dois anéis, né? O que mais? Ah, eu acho que é isso aí, né galera? Ó Outro detalhe aqui Ele tem um detalhe, tá? Ele não tem o botãozinho De zerar o counter, tá? O counter está funcionando Mas não tem o botãozinho Beleza? Então Pessoa que comprar Já compra sabendo Bacana O que mais? Eu acho que é isso aí, né? Vamos deixar gravar até o final Bacana? Aí vamos testar o avanço Vamos voltar a fita até no início Né? Para vocês verem ele desarmar E show de bola Beleza? Deixa eu tirar até o pedestal A câmera do pedestal Tá vendo? Pra limpar as cabeças É simples, tá? Tá vendo lá? Quando você tira a fita Bem simples Limpar as cabeças As cabeças estão bem novinhas Bem bonitas Brilhas Você pode ouvir ele com a gaveta aberta Né? Ou Fechada Show? Vamos saber Que eu quero mostrar de avançando Eu acho que tá bom, né galera? Ó Beleza? Vamos avançar aqui, ó Vou apertar o avanço Deixa eu mostrar o contador aqui, ó Avançando bem rápido Vamos dar um Dar um retrocesso Ó Vai voltar, acredito, no zero, né? Tá bom, né galera? Só pra vocês Vamos ver a gravação dele aí Olha aí, galera Galera, é isso aí, ó Tá o show FebDeck Tá? Quem tiver interesse, tá? É só entrar em contato conosco aí Vamos lá, galera Então vamos ficando por aqui, tá? Espero que tenham gostado, tá? Fiquem todos com Deus Deus abençoe a luz aí E até a próxima música, galera Show de bola Um abraço aí Tchau, 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 tchau Amém. Amém.